Olá e bem-vindos! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você 5 jeitos de dizer obrigado, 5 jeitos de dizer de nada e mais 5 frases comuns para ser bem educado em inglês. Vamos começar! Número 2, você pode falar I appreciate it, que a gente fala mais rapidamente que vira I appreciate it. I appreciate it. E essa palavrinha it no final da frase a gente não pode omitir porque a frase fica incompleta sem essa palavrinha it. I appreciate it. Eu agradeço. Número 3, você também pode falar I am so grateful. Eu sou tão grata, tão agradecida. I am so grateful. I am so grateful. Ou número 4, se você está sentindo que você está devendo uma coisa para alguém porque eles fizeram um favor para você, você pode falar I owe you. I owe you. Ou às vezes você até escuta I owe you one. I owe you one. E número 5, você simplesmente pode elogiar a pessoa. Isso seria uma forma de agradecer falando You're the best. You are the best. You're the best. You're the best. Agora a gente vai aprender 5 jeitos de falar you're welcome em inglês. Número 1, number 1, você pode falar no problem. No problem, sem problemas. No problem, no problem. Número 2, number 2, você pode falar my pleasure. My pleasure. Isso soa um pouquinho mais formal, mas em algumas situações seria ótimo usar. My pleasure. It's my pleasure. Número 3, number 3, you bet. Você aposta. Estranho, né? Mas a gente fala isso bastante. Ah, you bet. You bet. Se alguém fala para você thank you, thank you, thank you, você pode falar you bet. You bet. Informal, dizendo não, foi nada. De nada. E outra expressão, número 4, number 4, meio parecido, que também não traduz para português, é no sweat. No sweat. No swore. Estranho, né? No sweat é a mesma coisa. Tipo, não foi nada. Sem problemas. Imagina. Que é no sweat. No sweat. E por último, eu coloquei esses dois juntos, porque são praticamente a mesma coisa. Você pode falar don't worry about it. Não se preocupe. Não se preocupe. Ou no worries. No worries. Isso é uma coisa que eu uso bastante quando alguém me agradece. Oh, thank you, thank you. No worries. No worries. Não se preocupe. Foi nada. Então, vamos revisar rapidinho essas dez expressões que a gente aprendeu para falar thank you or you're welcome. Para dizer obrigada em inglês ou thank you, podemos falar thanks, I appreciate it, I am so grateful, I owe you, and you're the best. Para dizer de nada ou you're welcome, você pode falar no problem, my pleasure, you bet, no sweat, and no worries or don't worry about it. Agora eu vou te ensinar mais five, mais five, agora eu vou te ensinar mais cinco frases para ser bem educado em inglês. O primeiro é excuse me ou pardon me, excuse me ou pardon me é tipo a licença que vocês usem aqui em português, mas isso também é usado se você não entendeu o que a pessoa falou para você. Você pode falar excuse me or pardon me, could you repeat that please, excuse me, pardon me. Ou se você quer entrar em um lugar que está meio apertado, você pode falar excuse me, pardon me e entrar no lugar. Número dois. Essa palavra a gente usa muito em inglês, essa palavra sorry, sorry, sorry. A gente fala sorry, a gente pede desculpa sempre em inglês. Então, é uma coisa que muita gente volta do exterior falando que caramba, vocês pedem muito desculpa lá. Mas é verdade. E você pode usar essa palavra sorry ou I'm sorry para chamar a atenção de alguém. Tipo, I'm sorry, could you please help me? Ou para pedir desculpas que você não entendeu, ou se você sem querer encostou em alguém. A gente usa isso muito. Ou se você está na fila e alguém está sentindo que, nossa, eu acho que estou incomodando essa pessoa, não sei porquê. Simplesmente fala sorry para tudo e a galera fica feliz, ok? Então, essa palavra sorry, com certeza, para vocês brasileiros que estão morando no exterior, estão ouvindo isso bastante. I'm sorry. Número três. Quando você está conhecendo alguém e você quer dizer, ah, é um prazer conhecer você. Você pode falar, it's nice to meet you, it's great to meet you, ou it's a pleasure to meet you, ok? It's nice to meet you, it's great to meet you, or it's a pleasure to meet you. Esses três cumprimentos são bem comuns para dizer, nossa, é um prazer te conhecer. Número quatro. Se você quer falar para alguém, não fique à vontade. Mas isso é difícil, porque em português você fala isso, não fique à vontade, fique à vontade. Ah, tem lojas, casas, tudo isso. Em inglês, eu acredito que a melhor tradução seria make yourself at home, que é tipo, sinta-se em casa. Mas você pode usar isso em lugares fora de casa também. Make yourself at home é tipo, fica confortável, você não precisa pedir permissão para fazer as coisas. Make yourself at home. Make yourself at home. E número cinco, você pode dizer, help yourself, para dizer, serve-se, ou fique à vontade também nessas situações. Que seria, help yourself. Você ajude? Que estranho falar isso. Mas, help yourself, se está servindo comida, e você quer que as pessoas se servem sozinhas, você pode falar, help yourself. Ou se você tem um convidado na sua casa, e você pode falar, help yourself to the kitchen, help yourself to whatever you need. Então, se você quer pedir para uma pessoa repetir uma coisa, ou você sem querer encostou em alguém, você pode falar, excuse me, pardon me, ou I'm sorry. Quando você está conhecendo alguém, ou quando você quer cumprimentar alguém, você pode falar, nice to meet you, it's great to meet you, or it's a pleasure to meet you. E, para dizer, fique à vontade, serve-se, você pode falar, make yourself at home, serve yourself, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você nessas situações em que a gente não quer ser mal interpretados, né? Então, é bem importante saber como se comunicar de uma forma bem educada, para não ter essas falhas de comunicação. E, se vocês têm experiências com isso, por favor, deixem suas experiências nos comentários embaixo, ou se vocês já ouviram outros jeitos de dizer thank you, or you're welcome, que você achou estranho ou diferente, também me fala nos comentários embaixo, ok? Inscreve-se, se você ainda não está inscrito no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, você também pode me seguir no Facebook e no Instagram. E, lembre-se de qualquer dúvida, Ask Jackie. Bye-bye!